Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria e é um prazer enorme estar aqui com vocês. A partir de hoje, eu vou dar aula para vocês de ética, artes e oficina de negócios. De acordo com o nosso horário, hoje a aula da gente é de ética. Então, ó, peguem aí o material de vocês, o livrinho de vocês de ética e o estojo também, para dar início à nossa aula. Vou esperar um pouco para que vocês peguem e voltem, tá bom? Vamos lá. Hoje o nosso conteúdo é dignidade. Para vocês, o que é dignidade? Vou falar um pouco para vocês o que significa dignidade. A dignidade é um conjunto de condições que permite uma pessoa se desenvolver e se realizar enquanto ser humano. Se vocês observarem direitinho, vocês prestaram atenção. Então, é um conjunto de quê? De condições que permitem o ser humano se desenvolver. Então, tendo os pontos, não é? Todos os seres humanos, eles têm seus direitos e seus deveres. A partir do momento que os seres humanos se formam com respeito. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? A partir do momento que o ser humano se impõe com respeito, a sociedade também tem que ser respeitada. E, hoje em dia, não mais acontece mais isso, porque está tendo muitas diferenças, principalmente com as crianças. Então, para que nós possamos ter dignidade, nós também temos que aprender o que é respeito desde quando nós crescemos, certo? A partir do nosso desenvolvimento, nós já devemos aprender o que é respeito. Começando a respeitar os nossos pais, os nossos professores, não é? Os nossos familiares, as pessoas que nós encontramos por aí. Todas essas pessoas também têm que ser respeitadas para que possamos ser também respeitados. Ok, gente? Então, presta atenção. No livrinho de vocês lá de ética, não é? Vocês vão ver que lá todas as crianças têm o nosso direito e os deveres de vocês também. E os governantes, não é? Eles estão nem aí para isso, para os nossos direitos. Porque se vocês observarem direitinho, todos os dias está acontecendo o quê? Muita violência, muita coisa ruim, bastante tristeza, muita fome. Então, isso daí parte, sabe de quê? E do desrespeito ao ser humano. Então, se os governantes da gente não respeitam os seres humanos, óbvio que a gente vai ficar, não é? Sem ter nada. Porque nós não temos, não estamos sendo respeitados por eles. Então, vejam só. Para que nós obtenha esse respeito, nós temos que lutar pelo nosso direito. E como é que nós devemos lutar pelo nosso direito? Aprendendo o que é dever e direito. E quais são os deveres da criança? Quem sabe? Então, aqui, ó. Se vocês olharem direitinho, ó. Direitos da criança. Então, para vocês que não sabem, né? Existem vários tipos de pessoas. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, por ninguém ser igual a ninguém, existe o quê? As diferenças. Então, por existir as diferenças, ó. Existem pessoas que não respeitam a partir daí. Existem pessoas, crianças que já nascem morena. Existem crianças loiras. Crianças ruivas. E criancinhas de cabelo preto. Só que tem outras crianças que não respeitam isso. Não é? Começa a mangar. Ei, chocolate! Porque a pessoa é mais escurinha. Não é? Ei, cabelo de fogo! Porque a pessoa é ruiva. Então, aí já começa o desrespeito com o ser humano. A partir de apelídeos que nós colocamos. Entendeu? Por isso que nós devemos ser, respeitar, para ser respeitado. Então, para vocês que não sabem, toda criança tem seu direito. Direito a quê? Direito de moradia. Direito de ter uma saúde, não é? Um hospital que dê suporte para que eles fiquem saudáveis, não é? Se curem. Todas as crianças têm o direito também de quê? De brincar. Toda criança tem o direito de se alimentar. E aqui, ó. Toda criança também tem o direito de quê? De estudar. Certo, gente? É aí que começa a nossa dignidade. A partir dos nossos direitos. Certo? Se nós não temos esse tipo de direitos, né? E não respeita isso. Então, nossa dignidade, ó. Acaba. Certo? Por isso que existe a dignidade. E essa dignidade vem através do respeito. Ok, gente? Então, ó. No livrinho de vocês. Vamos fazer agora comigo. Vocês vão pegar o livrinho de vocês. Abrir na página 84. E lá vocês vão encontrar essa atividade aqui para vocês fazerem agora comigo. Vocês vão observar essa figura que tem lá no livrinho de vocês, ó. Essa daqui. E vocês vão ver que tipo de dignidade. Ó. Vocês vão observar aqui, ó. Que tipo de dignidade e aspecto humano está sendo essa imagem aqui. Está falando essa imagem. Se vocês prestaram atenção direitinho, ó. Vocês vão aqui ao lado. E vão escrever o que é que está significando esse desenho aqui. Certo? Essa passagem aqui, ó. Tá bom? E vocês vão escrever aqui ao lado. Tudo que vocês pensarem em relação a essa figura. Certo? De acordo com isso aqui. Que tipo de dignidade esse homem está passando aqui, ó. Qual é o tipo de respeito que ele está passando? Como é que ele deveria ser tratado? Como era que era para ele estar agora? Não é? Como? Certo? Se realmente os governantes fossem realmente, lutassem pelo nosso direito e respeitassem, ele não estava passando por isso. Não é? Porque aí o direito ia ser para todos. Mas tem pessoas que não têm oportunidade de crescer. É inteligente, tem profissão, mas não tem oportunidade. Certo? Porque está aí o desemprego, está aí a falta de respeito, principalmente com as crianças. Existem crianças que trabalham, gente. Tá? Enquanto vocês estão estudando, existem crianças que estão, sabe onde? Lá no sinal, vendendo pipoca, trabalhando duro para ajudar a mamãe e o papai em casa. Não é? Isso daí, ó, é a falta de respeito com a criança. Tá certo? Então, se tudo isso mudasse, tudo seria diferente. Existem crianças passando necessidade, existem pessoas que não têm onde dormir, não têm onde ficar, não têm moradia, não têm nada. Certo? Como existem crianças também, ó, que moram em casinha de madeira, não é? Existem crianças que já moram em apartamentos, existem crianças que moram em palafitas, existem crianças que moram em bairros muito pobres. Tudo isso é passado, entendeu? E isso é desrespeitado. E muitas pessoas, como não entendem, elas não respeitam. Então, para isso, ó, eu quero que vocês façam essa atividade junto comigo agora. Certo? Essa daqui. Vocês vão fazer tudo o que vocês estão achando em relação a essa figura aqui. Ok? E aí embaixo, vocês vão prestar atenção e vão lá, ó, deixa vocês terminarem essa aí um pouco para que eu dê continuidade. Certo? Enquanto isso, Diana vai dando aqui uma linda para que vocês façam a atividade aí embaixo. Olha só. Muitas crianças, elas sofrem por desigualdade, como eu expliquei agora mesmo. O que é desigualdade? Existe criança que tem o direito de brincar e existe criança que está lá trabalhando. Então, essas crianças que estão brincando, elas estão tendo os direitos dela, não é? Os direitos e os deveres da criança, quais são? Quais são os deveres da criança? Para que formem uma dignidade. Respeitar, não é? A partir do momento que a criança está respeitando os adultos, fazendo as atividades, fazendo as tarefas, ela está fazendo, sabe o quê? E formando sua própria dignidade. Certo, minha gente? Então, aqui embaixo, ó, vocês vão observar esse desenho aqui, ó. Veja só. Observe. Vejam o que vocês vão fazer. Vão marcar um X, certo? Nessas figuras aqui, onde a criança e o adolescente. Olha só. Qual é a figura aqui que vocês acham que está respeitando, que está realmente tendo dignidade? Vocês vão marcar a figura abaixo, certo? Nessa figura abaixo, vocês vão marcar a criança que está tendo dignidade aqui. E a criança que não está, vocês não marcam. Ok, gente? Essa daqui está tendo dignidade? Não, não é? Porque ela está trabalhando. E ela está onde? Brincando ou estudando. Então, olha só. Ela não está trabalhando. Ela está trabalhando. Ela não está brincando. Certo? Então, aqui, essa daqui, ó. Está dormindo, uma cama saudável. Bem legal, tendo um sono bom. Então, essa criança aqui, ela está, sim, com a dignidade e o direito dela. Está vendo, gente? Ok? E aqui, no sinalzinho, ó. A criança está vendendo, ó. Balas no sinal. Então, ela não está tendo dignidade. Não é verdade? Não está sendo respeitada. E o outro já está brincando com a bola. Então, esse daqui, vocês vão marcar um X, ok? Essa é a atividade de hoje. D classe. Certo? Posso passar para outra página? Muito bom. Deixa eu falar agora com vocês. Preste atenção. Na página seguinte, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar. Olha só. Observar. Pronto, gente. Agora, nós vamos fazer uma leitura comigo. Tiana vai ler aqui. Vocês vão repetindo aí o que Tiana está lendo, tá bom? Vamos lá. Diferente de ser igual. Ser diferente. Que mistério é esse ser diferente? Para vocês, qual é o mistério de ser diferente? Quem sabe? Eu vou querer que vocês façam essa atividade também, tá bom? Vocês peguem um papel ou um caderno que vocês tenham, um material. E vocês vão começar a imaginar para vocês o que é ser diferente. Vão imaginando aí. Todo mundo é diferente ou todo mundo é igual? Para vocês, todo mundo é diferente ou todo mundo é igual? Quem sabe? Tem gente que é igualzinha. Quais são as pessoas que são igualzinhas? São os gêmeos, não é? Tem crianças que nascem bem igualzinha mesmo. Ali nasceram na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo momento. Então, ela ali se chama gêmeas. Por isso que elas são iguais, ok? Mas não inteirinha igual. Elas vão ter sempre uma diferença, não é? Por exemplo, nossas mãozinhas, nossos dedinhos. Aqui, ó. Não é? Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Todos os... As digitais aqui, ó. Todos os nossos dedinhos aqui. Ela tem uma digital para identificar a nossa identidade. Vocês sabiam? Então, aqui, esse daqui, o polegar. Ela aqui, ó. Serve como se fosse uma escrita. O do seu nome. Certo? Para quem não sabe ler nem escrever, que existem pessoas ainda desse jeito, elas vão lá e colocam o polegar onde vai identificar a sua identidade. Certo? Que é através dessa digital aqui. Por isso que não somos iguais. Totalmente desiguais. Os gêmeos são iguais só na aparência. Mas as digitais dos gêmeos, eles não são iguais. Por isso que eles não são por inteiros iguais. Ok? Entenderam essa parte? Muito bem. Vamos continuar a nossa leitura. E tem gente parecida. Sempre tem alguém que diz que conhece uma pessoa muito parecida comigo. Não acontece, às vezes, de alguém passar e você lembrar de alguém? Já aconteceu muito comigo. De alguém me confundir com alguém. Oi? Aí, quando eu olho, eu não sei nem quem é essa pessoa. E quando eu vejo, ela falou comigo. Ela entra, desculpa, me confundi. E você parece com uma amiga minha. Porque, às vezes, realmente acontece que a pessoa se parecer com outra. Ok, gente? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Então, tem os parecidos e também tem os diferentes. Mas os diferentes sempre têm os seus parecidos. Epa, desculpa. Deixa eu voltar aqui, tá bom? Mas os diferentes sempre têm os seus parecidos. Então, não são diferentes. São parecidos com os diferentes. Depende de como eu sou. Mas... E se eu for muita? Como será isso? Então, vou ser parecida com muitos. Mas nem tem um que todo mundo vai dizer que parece comigo. Enfim, iguais e diferentes podem ser diferentes e iguais. A diferença é que a vida e a igualdade é um direito de todos. Vocês observaram isso? Nós não somos iguais. Porque ninguém é igual a ninguém. Não é? Nós somos diferentes de todas as pessoas. Cada um tem sua característica. Ok? Mas por eles serem diferentes, o que é que acontece? Vocês viram aqui embaixo? O que é que vocês acharam disso aqui? A dignidade é um direito de todos. Tá vendo? O direito é um dever de todos. É um direito de todos. Então, se todos os governantes observassem todo mundo por igual, nos nossos direitos, não como pessoas iguais, porque ninguém é igual a ninguém, todo mundo ia ter o mesmo direito. Certo? Direito de ter uma casa com dignidade. Direito de se alimentar bem. Direito de ter uma vida saudável. Direito de brincar. Direito de todas as coisas. Ok, gente? Por isso que existem essas diferenças. Por isso que o nosso país, o nosso mundo, está desse jeito. Tudo destrabelhado. Tudo desorganizado. Porque não tem ninguém que ainda conseguiu pôr esse governo, né? Esse país em ordem. Por isso que está desse jeito. Certo? E por vocês serem crianças, vocês têm que lutar pelo direito de vocês. Certo? O direito de brincar, não deixar ninguém abusar de vocês. De ninguém explorar vocês. Porque é um direito que vocês têm. Ok, gente? Então, olha só. Na tarefinha aí de vocês, na tarefa do livro de vocês, vocês vão prestar atenção. Na página 85, não é? Vocês vão fazer essa daqui. Que é onde vocês vão ver a dignidade dessa figura aqui. Porque a Ana já passou agora. Né? Que eu passei. Então, vocês vão fazer. Vai olhar aqui. Observar que tipo de dignidade esse homem está passando. Aqui vocês também vão observar e marcar um X. E do outro lado, vocês vão observar aqui, ó. E fazer um colorido no barco que contém maneiras corretas de como devemos tratar nossos irmãos. Então, como é que nós devemos tratar nossos irmãos? Nós devemos tratá-los nossos irmãos com respeito ou com desrespeito? Lógico que é com respeito, ok? Então, aqui, ó. Você deve respeitar. Aí vocês pintam o barquinho, ok? Pintam o barquinho onde tem um nome respeitar. Nesse barquinho ao lado, tem dizendo assim, rejeitar. Vocês vão pintar esse barquinho? Não. Porque nós não devemos rejeitar ninguém. Nós devemos acolher, não é? Ajudar. Não rejeitar. Embaixo tem assim, ó. Ser fraterno. O que é ser fraterno? Ser amigo, acolher, não é? Abraçar. Isso faz parte da fraternidade. Então, esse daí, sim, vocês vão pintar. E aqui, no outro barquinho, tem dizendo assim, tratar com igualdade? Sim, vocês vão tratar com igualdade, ok? E aí embaixo, vocês vão escrever quais sentimentos devem existir no coração de uma pessoa que ama e respeita seu irmão. Então, qual é o tipo de respeito que nós devemos ter quando nós sentimos amor pelo próximo? Pelo ser humano, né? Por alguém que você respeita muito. Qual é o tipo de sentimento? Então, vocês vão escrever aqui, ok? E para finalizar, na página seguinte, né? Vamos ver lá essa leitura. O respeito e a dignidade também é construído através de atitudes inclusivas, ou seja, atitudes da sociedade para acolher e incluir pessoas com diferente jeito de ser e diferente necessidade. E o que quer dizer isso aqui? Respeito a dignidade perante a sociedade. Do mesmo jeito que vocês têm o direito de respeitar a sociedade, a sociedade também tem o direito de respeitar vocês, como nós somos, entendeu? Tem crianças que são deficientes, que nasceram com problemas visuais, que são e cegos, não é? Tem gente que é surdo, que é mudo, que não fala. E a sociedade, ela tem que aprender a respeitar, ok? Do mesmo jeito que nós respeitamos a sociedade, nós também temos o direito de ser respeitado. Então, vamos dar continuidade aqui, certo? Presta atenção. Uma sociedade inclusiva é uma sociedade para todos, independente de sexo, idade, religião ou necessidade especial. É uma sociedade que acolhe e oferece oportunidades iguais para todos. Foi o que eu acabei de explicar, certo? O direito da sociedade também é respeitar todos do jeito que as pessoas são. Não é porque a pessoa é deficiente que aquela sociedade vai excluir. Não, ela tem que ser inclusiva. O que é inclusão? É abranger, é acolher, entendeu? É formar, é juntar, é fazer tudo isso, tá bom? Para quem não sabe o que é inclusão. Então, vamos lá. No livrinho de vocês, no quarto quesito, tem lá, ó. A partir do texto acima, que foi esse aqui, quais atitudes concretas devem ser tomadas para deixar nossos ambientes mais inclusivos. Então, vocês vão ler aqui, não é? Eu vou ler mais uma vez com vocês, para que vocês prestem atenção, para que vocês entendam a pergunta do texto. Então, vejam só. A partir do texto acima, quais atitudes corretas devem ser tomadas para deixar nossos ambientes mais inclusivos. Então, vamos lá para a leitura. O respeito à dignidade também é construído através de atitudes inclusivas. Ou seja, atitudes da sociedade para acolher e incluir pessoas com diferentes jeitos de ser e diferentes necessidades. A partir desse texto, vocês vão responder essa primeira questão, essa quarta questão que está aqui no livrinho de vocês, tá bom? Então, no quinto, agora, desenhe e pinte um ambiente com as sugestões que você escreveu acima. Então, quais foram as sugestões que vocês escreveram aqui acima? Dependendo do que vocês escreveram, vocês vão desenhar aqui, ó, nessa parte aqui abaixo desse quadradinho, o que foi que vocês fizeram aqui. Certo, gente? Então, olha só. Como eu já falei, não é? Um pouco de dignidade e desigualdade. Quero que vocês saibam que vocês têm que aprender a respeitar, a ser digno, certo? A partir do momento que você está respeitando o seu pai, sua mãe, seus familiares, seus professores, todos nós, né? Vocês já estão construindo uma dignidade, ok, gente? E também sabendo que ninguém é igual a ninguém. E por isso que vem aí o respeito. E também, como vocês viram, os direitos da criança. Os direitos da criança, quais são? Quem lembra? Isso. Vamos lá? Brincar. Ter uma moradia decente, ó. Alimento, casa e assistência médica. Isso daqui é um direito que a criança deve ter. Tá vendo? Aqui, ó. Moradia, alimentação e assistência médica. Isso daqui é um direito que a criança tem. Certo? E aqui, ó. Educação e escolas gratuitas. Para vocês que não sabem, escolas gratuitas são escolas municipais ou estaduais. A escolinha que vocês estudam, a escola que vocês estudam, dinâmica, ela é uma escola privada. Mas existem crianças que estudam escolas, ó, públicas, que são as escolas gratuitas. Entendeu, gente? E aqui também, ó. A criança tem o direito de quê? De estudar. Tá vendo? Não importa qual é a escola que a criança estude. O importante é que ela estude. Certo? E com isso, ela também tem que ser respeitada. E aqui, ó. Brincadeiras. Tá vendo? Brincadeiras. O socorro em primeiro lugar. Quando uma criança se machuca, a primeira coisa que o adulto tem que fazer é correr e ajudar rapidamente. Porque são crianças e são muito sensíveis. E continuando, o mais importante é que a criança estude, brinque muito e estude. E agora eu vou querer que, como vocês viram, eu acabei de explicar sobre os direitos das crianças, né? E vocês vão fazer a tarefinha de classe que a Ana deixou aí para vocês fazerem, que é sobre a dignidade, não é? Onde vocês vão observar esse desenho aqui. E vocês vão observando e vão vendo que tipo de dignidade essa figura aqui está passando para vocês. E vocês vão escrever aqui ao lado, ok? Aqui vocês já viram que são também as dignidades. E vocês vão marcar um X nas dignidades que estão aqui, correta. Se vocês estão vendo aqui, ó, uma criança trabalhando, está correto isso? Claro que não, não é? Então vocês não vão marcar o X. Nessa daqui vocês estão vendo que a criança está dormindo, bem tranquila, em uma cama bem confortável. Então aqui vocês podem sim marcar um X. Nessa daqui a criança está o quê? Brincando. Então, se a criança está brincando, você pode marcar também o X, que está correto. Na outra página, que é a página 85, vocês vão observar aqui, ó, onde vocês devem tratar os nossos irmãos. Como é que vocês devem tratar os nossos irmãos? Como devemos tratar os nossos irmãos? Devemos rejeitar? Devemos respeitar? Como é que nós devemos tratá-los? Então aqui, ó, tratar com igualdade, aí vocês pintam o barquinho. Ser fraterno? Sim. Aí aqui, rejeitar? Não. Respeitar? Sim, ok? E aqui vocês vão escrever que tipo de sentimento existe no coração de uma pessoa que ama. Foi aquilo que a Tiana já falou. Nessa atividade aqui, a Tiana só está repetindo para que vocês observem melhor. Na página 86, vocês vão fazer de acordo com a resposta que vocês deram no quarto quesito aqui, tá bom? No quarto, vocês vão observar esse texto, responder esse daqui. No quinto quesito, vocês vão fazer de acordo com a resposta que vocês deram no quarto quesito, ok, minha gente? Essa é a atividade de classe. Para a casa, a Tiana vai deixar um link, né, um videozinho, onde vocês vão observar, vocês vão olhar direitinho esse vídeo, vocês vão ver lá que as crianças têm lá os direitos dela. Mas como é que vocês vão fazer para observar e apontar que tipo de direitos aquela criança deve ter, certo? Então vai ser através desse filme que vocês vão assistir, que vocês vão escrever, né, e sair apontando que tipo de direito que a criança deveria estar ali. Vocês vão observar no filme que vai ter crianças que estão lá deitadas no chão, vai ter crianças que estão necessitando de outras coisas. E ali vocês vão observando, olhando, tem crianças que vão estar lá sem comida, com muita fome, passando necessidade. Então qual é o tipo de direito que aquela criança deveria estar ali, entendeu? Vocês vão fazer o quê? Vão apontar, vão escrever. Quem quiser retratar, também pode retratar. O que significa retratar? Vocês podem desenhar tudo aquilo que vocês estão vendo, certo? Tanto faz retratar, como também vocês podem apontar, escrever para mim, resista e manda para mim, ok? Eu vou passar agora a atividade de casa, que vai ser através desse link. Vou escrever aqui, atividade de casa. Vocês vão observar, ó. Observe. O vídeo. E aponte. Que tipo de direito. As crianças estão sendo privadas. privadas. Deixa eu botar embaixo. Privada. Observe o vídeo e aponte. De que tipo de direito as crianças estão sendo privadas. Qual é o tipo de direito que as crianças estão sendo privadas. Então, através desse link, desse filme, desse videozinho que a Tiana vai deixar para vocês. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar bem direitinho, retratar isso aí, escrever para mim e mostrar para a Tiana na próxima aula. Tiana vai ficando por aqui hoje, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau.